Em 2012, o que eu espero seja cheio de saúde, paz, muita harmonia e que a gente continue com essa disposição para o trabalho e que essa parceria maravilhosa com as camas, que tem dado tão certo durante tantos anos, continue firme e forte. Um beijo, obrigada. Bom, em 2012, quero trabalhar, continuar trabalhando com a Scam Studio, né, quero tentar ver se, assim, continuar sendo a pessoa que eu sou, humilde, trabalhadora, alegre e um feliz ano novo para todo mundo em 2012, maravilhoso. Em 2012, eu quero que tenha muita encomenda para nós, que seja muito, muito bom para todos nós, tá bom? Um beijo. Em 2012, eu desejo muita paz e saúde para todo mundo e que a gente consiga ser muito feliz, todo mundo aqui que está aqui no grupo do Cia do Lá, que socorro, Sandra e todo mundo, tá? Obrigada e tchau. Oi, em 2012, em 2012, desejo muita saúde, muita paz e feliz ano novo para todos. Em 2012, eu desejo a todas as associadas, tanto a Cia do Lacre como as Panteras do Lacre, que seja tudo de bom, muita paz, muita saúde, a socorro, o Andy, a Sandra, todo o pessoal da Scam Studio. Muito obrigada!